E aí, gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Fiedade. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Pois é, uma notícia interessante é de que nós tivemos um aumento da inflação em Belo Horizonte no mês de dezembro. Nós estamos no janeiro, né? Mas no mês de dezembro, nós tivemos, por exemplo, o preço da carne do mês de dezembro elevou a inflação. Nós tivemos aí uma alta de 5,23% a inflação do mês em Belo Horizonte, que foi um aumento bem considerável. Porque nós tivemos não só um aumento da carne, que ajudou muito nisso, mas também com o mês de dezembro. Eu fico vendo, por exemplo, o bacalhau, no Mercado Central, por exemplo, o bacalhau. Vai ver o preço do bacalhau hoje, nesse mês de janeiro, e o preço que foi praticado antes do Natal e do Ano Novo. Tem uma diferença muito grande, né? Porque o pessoal aproveita, porque é Natal, todo mundo recebeu um dinheirinho a mais, então aumenta-se o preço. A carne já está voltando, já está baixando, né? E vai baixar mais ainda. Hoje, a carne que você estava comprando de 48, 46, até 50 reais o quilo, está custando hoje 31 reais, né? Mas tem açougue aí praticando carne de 22, 23 reais o quilo, carne de primeira. Então, vamos esperar que as coisas se assentem novamente e a gente possa ter aí uma inflação mais regularizada nesse mês de janeiro. Patrícia, Dio, bom dia. Muito bom dia, Cirantão, bom dia para os nossos telespectadores. Vou dar a dica. É bom dia com gratidão e alegria, né? Faltou gratidão e alegria? Tô de branco. Pois é. Não é Réveillon não, viu, gente? Já passou o Réveillon. Mas é um negócio que fala desse janeiro branco, né? O que é isso, janeiro branco? Janeiro branco. Quem vai falar sobre o janeiro branco é o nosso psicólogo, o doutor Eduardo Oliveira. Muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, sim. Bom dia, Eduardo. É um prazer, uma felicidade estar aqui novamente, principalmente para falar sobre o janeiro branco. O que é janeiro branco? Janeiro branco, assim, é o mês relativo à conscientização da saúde mental. É uma temática muito importante, que cada vez mais vem ganhando visibilidade. E o janeiro é o mês específico para marcar a necessidade da gente refletir e pensar sobre a nossa saúde mental. E principalmente, assim, agir, ter atitude perante ao cuidado da nossa saúde mental. Pois é. Então, vamos pensar na saúde mental. Quando se deve começar a cuidar da saúde mental? Ótimo, Assi. A gente deve começar a cuidar da nossa saúde mental desde sempre. Desde criança. Nasceu. Já tem que cuidar, né? Nasceu, já está inserido no mundo, está inserido numa sociedade, numa cultura. A gente já precisa pensar na nossa saúde mental. A mamãe e o papai, eles têm que fazer teste para começar a testar a saúde mental da criança? O papai e a mamãe, Assi, eles precisam estar atentos ao desenvolvimento dessa criança, né? Se essa criança tem um desenvolvimento mais adequado, vamos dizer assim, a faixa etária dela, a socialização, os processos de aprendizagem, a cognição. Se essa criança, por exemplo, apresenta uma ansiedade ou um grau de irritabilidade acima de uma média que é esperada para aquela idade. Então, a gente precisa ficar atento, Assi, desde a infância, a tudo que é extremo ou aquilo que falta para a fase de desenvolvimento daquela criança. Inclusive na escola? Inclusive na escola. Atualmente, as crianças estão adoecendo mais porque eu tenho essa sensação que o menino hoje não pode ser um menino ativo. Se for demais, ah, porque ele é muito ansioso ou ele tem algum transtorno. E será que as crianças estão adoecendo mais, Eduardo? Então, Patrícia, as crianças de hoje em dia, elas estão inseridas em um contexto que nós, da nossa geração, não vivenciamos, que tem esse atravessamento da tecnologia. Querendo ou não, as crianças de hoje estão inseridas no mundo mais ansioso. No mundo tecnológico, né? No mundo tecnológico, né? Então... Eles não brincaram, não correram. Não brincaram de pegador, como a gente brincava. Não gasta energia. Nego fugido. Queimada. Essas coisas que a criança brincava queimada na rua, jogava bola, né? Então, quer dizer, ou jogar bola, aquilo que era que os nossos pais nos xingavam e tal, e nos corrigiam. Ah, você só fica na bola, só quer jogar bola e tal, não sei o quê. Hoje não, o pai está pagando para o menino jogar bola. É verdade. É não? É. É. Assim, ir subir em árvore, brincar, né, Pat? Jogar bola é um meio de você produzir saúde mental, né? Você está gastando energia, você está socializando com o outro, você está desenvolvendo habilidades motoras, você está descarregando a ansiedade, coisas que a gente vem perdendo, né? Então, a criança vem perdendo esse contato com essas brincadeiras. Hoje em dia, a gente vê as crianças muito mais presas ao tablet, ao celular, né? A televisão, ao videogame. Então, essa criança, consequentemente, vai desenvolvendo um grau de ansiedade, porque ela não tem esse outro espaço, né? Esse espaço de se desenvolver psicologicamente, fisicamente. Então, ela acaba sofrendo alguns danos. Pois é, Eduardo. Criança, antigamente, todo mundo tinha animal em casa, né? Todas as nossas casas, nós tivemos cachorro dentro de casa, gatinho. Gato, sim. E a criança sempre tem um quê muito especial para brincar com os animais, etc. Mas hoje, porque a criança vive mais presa dentro do apartamento, ter animal é bom ou é ruim para essa saúde mental da criança? Assim, a gente pode pensar no animal doméstico como um fator de proteção para a saúde mental. Por quê? O animal doméstico, o cachorro, o gato, ele acaba exigindo de nós uma questão de um cuidado, de um olhar, de um afeto, né? Principalmente o cachorro, que está ali a todo momento requerendo carinho, atenção. Zelo, né? Zelo. Então, a criança ou até mesmo o adulto vai desenvolvendo essa relação de proximidade. É interessante, sim, as crianças terem um animal doméstico, mas é interessante a gente pensar também que esse animal doméstico e essa criança não pode ficar só preso no apartamento ou preso dentro de casa. Então, mesmo com esse animal doméstico, é interessante que circule pelo bairro, que experimente outros espaços. E o animal doméstico, inclusive, pode servir como um meio para essa criança ir conhecendo outros espaços ali do seu bairro. Que possa explorar, principalmente ali, onde que vive, né? Mas você falou da criança. Agora eu quero saber do adulto. Estamos vivendo a era do aparecer. As redes sociais, o adulto está ali bonito, está fotografando, está todo mundo feliz. Mas e aí? Como é que está a saúde mental desses adultos, doutor Eduardo? Mas você responde daqui a pouquinho que eu vou falar de pílulas de Lucem. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aí, doutor Eduardo, vamos responder a essa pergunta da Patrícia? Vamos, vamos responder. Patrícia, a gente se encontra atualmente, em meio às mídias, na reprodução de um espetáculo muito ilusório, né? Sim. O que a gente vê nas redes sociais atualmente é o belo, o que é aceitável, o atrativo, o que eu quero mostrar para o outro. Não necessariamente o que está sendo compartilhado nas redes sociais é real, né? A nossa vida, de verdade, pouco mostramos para o outro. Mas a saúde mental está sendo afetada pelas redes sociais? Porque a pessoa vê que aquela pessoa ali, aquele rapaz, aquela moça, está sempre feliz, o relacionamento é lindo, viaja muito e a minha vida não está acontecendo nada. Exato. Isso acaba inflamando essa saúde mental? Sim. Com certeza, porque isso causa uma sensação de que você não está sendo feliz. Porque você vê tanta felicidade exposta que você, enquanto sujeito, não reconhece toda aquela felicidade na sua vida. Porém, essa felicidade pode não ser real. O outro está mostrando o que ele quer me mostrar. E eu posso me sentir infeliz, posso me sentir fora de um padrão estético, posso me sentir fora até de um padrão de consumo, porque a gente também mostra nas redes sociais um consumo exacerbado. Então, essa pessoa pode se sentir deslocada e isso pode gerar uma frustração, uma angústia, um sentimento de que ela não consegue se localizar enquanto pessoa mesmo. Pode trazer danos. Pois é, eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido tem nome. Auricedina. Se persistiram os sintomas, o médico deverá ser consultado. Psicólogo Eduardo de Oliveira. A gente sabe que cada dia mais cedo as pessoas estão tendo problemas de saúde mental, principalmente com Alzheimer. Você vê aí pessoas de 50 e poucos anos de idade já com problemas de Alzheimer. Então, quanto que é que nós deveremos começar a tratar a saúde mental para evitar problemas como esse, mas daqui a pouco, logo depois dos comerciais. Tchau. 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 Obrigado.